Música A gente vai fazer a luta de chão, meio asa, tá? Vai lá, esquerda! E aí? Vai de ver! Só em pé brincando! Nós estamos agora em Rocinha, um dos maiores slums, talvez o maior slum da América Latina. Nós temos uma situação com muitos de crianças, onde nós podemos fazer eles acreditar que eles podem olhar para os objetivos mais altos. Em judo, nós aprendemos, basicamente, de levantar. As pessoas geralmente assistem um jogo de judo, eles veem um cara jogando e outro cara. Um jogando, um jogando. Mas a coisa mais importante é de levantar. Cada vez que você cai, você tem que levantar. Eles vão ter que levantar muitas vezes. E, no final, eu acho que quando você olhar para trás, o seu sucesso é, basicamente, determinado por quantas vezes você caiu. Eles têm o direito de sonhar mais alto. E nós tentamos dar as ferramentas para chegar lá. Um pouco de anos atrás, nós começamos a ter T.E.M. aqui com eles. Foi um sonido para mim, porque eu comecei com T.E.M. há muito tempo atrás, em 1995 ou algo assim. Um tempo atrás, quase 20 anos de T.E.M. As coisas se tornaram melhor para mim. Eu tive bons resultados. Eu ganhei um medal de olympia. Eu ganhei um medal. As pessoas me conheciam como um competidor que sempre estava muito focustado. Eu ganhei isso muito para o T.E.M. Mas eu acho que é muito mais do que apenas para o esporte. Eu me fez um atleta melhor, mas eu me fez uma pessoa melhor. Ele ainda fez, para certeza. Eu conheço exatamente o poder de meditar. Eu tive que ter experiências por muitos anos. E eu sei que eles precisam de muito. E não só para o Judo, para os atletas, mas para melhorar na vida. A meditação ocidental é para a gente relaxar, se sentir mais leve, como se pudesse flutuar entre as nuvens. A gente pode se sentir em um local que ninguém possa entrar. A meditação para mim foi boa, porque eu fiquei mais calmo, mais feliz e mais quieto. E a meditação deixa a gente mais feliz, leve, sorridente. Dá um toque de felicidade no coração. E nós começamos a desenvolver diferentes programas. Nós temos um programa de desenvolvimento alto. Nós chamamos de Reação Olímpica, que significa Reação Olímpica. E nós fizemos um monte de muito bom atletas. O primeiro campeão mundial, o primeiro campeão mundial, do Brasil, é um dos nossos alunos. Nós temos dois outros atletas do Congo. Eles são refugiados. Eles também estarão competindo. Então, nós temos quatro atletas competindo no Rio 2016. A ideia originalmente é a mesma que nós levamos hoje. Para mudar o mundo do mundo através do esporte, através dos valores do esporte. Então, agora os crianças treinam Judo e fazem TM. A meditação ocidental disse para mim uma coisa bem legal. Eu pude focar melhor nos estudos, entender um pouco mais sobre a minha vida e refletir sobre ela. E saber o que eu posso fazer no futuro. Tentar refletir o que eu posso fazer um dia. O seu passado não é o seu destino. O que você pode fazer e ser o que você quer ser e o que você quer fazer. Para mim, é como nós conseguimos o melhor que você pode fazer. O que faz a vida melhor para muitos deles. Bem-vindos. E eu posso fazer o que você quer que eu tenha tempo.